Bom dia povo lindo! Hoje vamos falar da atriz Adriana Esteves. Bem Adriana Esteves nasceu no Rio de Janeiro em 1969 e em 2023 está com 53 aninhos. Bem Adriana é bem conhecida dos brasileiros de afecinema como o filme As Meninas, mas ela é mais conhecida pelas as novelas como A Indomada, Pedra sobre Pedra, Renascer, Torre de Babel, O Cravo e a Rosa e Avenida Brasil entre outras. Adriana já foi casada com o ator Marcos Rica do qual tem um filho de nome Felipe o Rapaz tem 23 anos, hoje ela está casada. Com também ator Vladimir Britichar eles tem um filho de nome Vicente. E aí pessoal o que vocês acharam da Adriana Esteves aos 53 anos de idade? Inscreva-se no canal e até a próxima e um lindo dia a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho